Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mercilélia e no vídeo de hoje eu vim falar a respeito dessa notícia aqui que tá aparecendo pra vocês, que saiu no dia de ontem e tá circulando aí por todos os canais de comunicação, tá? Seja o WhatsApp, Telegram, até mesmo aqui no YouTube dessa notícia que não foi muito interessante pra grande maioria das pessoas que fizeram a autorização de residência da CPLP. Desde que saiu essa notícia, a criação dessa plataforma para poder solicitar essa nova modalidade de autorização de residência aqui em Portugal, que é a CPLP, para pessoas que são de países de comunidade de língua portuguesa. Várias pessoas correram ali no site pra poder solicitar a sua autorização de residência. Por quê? Desde o início foi esclarecido que seria uma forma mais fácil, mais rápida, menos burocrática e que teria os mesmos direitos do que uma autorização de residência normal feita através da manifestação de interesse. A única diferença até então citada por todas as pessoas seria apenas que seria um certificado digital ao invés de um cartão, como é feito no título de residência. Por conta disso, por ser um processo muito mais facilitado tanto por parte do SEF, tanto por parte das pessoas, né, por ser um processo totalmente online e garantir ali a sua autorização de residência em 72 horas, milhares de pessoas fizeram essa troca da manifestação de interesse para a autorização de residência da CPLP. E conforme dito, desde o início, teria os mesmos direitos do que uma pessoa que tem ali o título de residência em cartão, tá? Porém, na tarde de ontem, saiu essa notícia que eu vou colocar aqui novamente pra vocês. Então, essas pessoas tiveram ali que cancelar a sua manifestação de interesse para conseguir dar continuidade na sua solicitação da autorização de residência através da CPLP. E a grande maioria das pessoas fizeram isso devido a, desde o início, ser informado que teriam os mesmos direitos que uma pessoa que tem a autorização de residência através da manifestação de interesse e possui um cartão. Porém, quando foi na tarde de ontem, dia 11, foi, saiu essa notícia aqui que eu vou colocar pra vocês informando que a autorização de residência da CPLP não dá direito à livre circulação no espaço Scheng. Essa informação foi confirmada pelo Autocomissariado para Migrações em Comunicado. No documento, pode-se ler que o titular de uma autorização de residência para cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa não tem direito a circular livremente pelos países pertencentes ao espaço Scheng. O Acordo de Mobilidade da CPLP tem como objetivo promover a livre circulação dos cidadãos dentro do espaço da comunidade de países de língua portuguesa, que não se confunde com o espaço Scheng, de qual Portugal também é membro. Diante disso, os países em que uma pessoa que possui ali a sua autorização de residência da CPLP pode circular livremente são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Eles deixaram aqui também, no final dessa matéria, um exemplo para que eu possa explicar aqui para vocês melhor, para que vocês possam entender um pouco mais sobre essa circulação, tá? Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo depois para quem quiser ir lá conferir. Por exemplo, um brasileiro que esteja em Portugal com a autorização de residência da CPLP e queira passar um fim de semana na Alemanha, por exemplo, pode ser barrado pelas autoridades alemãs. Os titulares de autorização de residência da CPLP têm o direito de residir em Portugal, mas não têm o direito de circular livremente pelos países do espaço Scheng. Então, é basicamente isso, pessoal. Você tem ali o direito de residir legalmente em Portugal, tá? Ter todos os seus direitos dentro de Portugal. Tem o direito de livre circulação dentro dos países de comunidades de língua portuguesa, porém, você não tem livre circulação dentro dos países pertencentes ao espaço Scheng. Essa notícia pegou aí muita gente de surpresa, tá? Acredito que a grande maioria das pessoas que solicitaram, né? Que optaram ali pela autorização de residência da CPLP, tá? Já que a grande maioria das pessoas queriam viajar para outros países, conhecer. E agora, com essa questão, isso ficou bem complicado, tá? Muita gente se arrependeu, muita gente não gostou dessa alteração que teve. Ou seja, eles esperaram meio que todo mundo, né? Ou pelo menos a grande maioria dos imigrantes que falam aqui em Portugal em processo de legalização. Eles meio que esperaram, né? Todas as pessoas solicitarem ali a autorização de residência da CPLP, descongestionar, né? Aquela fila de imigrantes que aguardavam a sua legalização aqui em Portugal para depois anunciar essa alteração, né? Que é uma alteração que a grande maioria das pessoas não gostaram, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá? Que eu vim trazer isso aqui para vocês que eu achei bem importante, tá? Eu tinha compartilhado lá no meu Instagram, mas eu resolvi trazer aqui para vocês também. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né? Dessa alteração, modificação que teve. E até o próximo vídeo.